Gente, pra temperar a carne moída, eu vou fazer um tempero normal. Aqui eu tô recheando cebola e alho, depois eu vou colocar tomate, temperinhos, pimenta calabresa, essas coisas. E vou deixar ela cozinhar, mas eu não quero que ela fique aguada, eu quero que ela fique cremosa, mas pra sequinha, sabe? A carne mais sequinha. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. É bem simples. O trabalho maior é você temperar a carne. Daí depois você monta na abobrinha, forno, pra gratinar uns 15, 20 minutos, tá? Pronto. Vou deixar essa carne aqui dar uma refogada na cebola e no ar, e daqui a pouquinho eu coloco o tomate e o pimentão. Gente, aqui eu tô usando duas abobrinhas, só que elas são grandes, ó, bem grandes. E aí eu vou tirar o meio dela, já mostrei, já tentei tirar aqui até pra vocês verem, ó. De acordo com a semente, ó, tá vendo? Então eu vou tirar tudo isso aqui e deixar um barquinho pra colocar o recheio dentro. Quanto mais você tirar esse meinho, mais recheio dá pra pôr. Então se você quer bem recheado, é só cavar bastante a abobrinha. Ó, e fica assim, ó, tá vendo? Aí agora eu vou fazer na outra. Então, ó, as abobrinhas já estão aqui prontas pra receber o recheio, só que o recheio tá no fogo. Aí eu coloquei nesse refratário aqui de vidro pra poder ir ao forno. Bom, gente, ó, já coloquei um pouco de arroz no fogo. E a carne, ó, tá aqui. Olha como ela solta bastante água, tá vendo? Então não precisa colocar água se você quer uma carninha mais cremosa ou mais sequinha, digamos assim. Então, ó, vou esperar essa água secar mais um pouco. É o tempo também que ela termina de cozinhar. Sempre que eu termino de colocar a comida no fogo, eu já gosto de ir agilizando aqui a cozinha. Gente, ó, a carne tá exatamente no ponto que eu quero, ó. Tá bem cremosinha, tá com um pouquinho de caldo, mas não tá tão líquida. Porque a abobrinha, gente, ela solta água. Então se você pôr a carne muito cheia de caldo, vai virar uma abobrinha amassada, sabe? Então, ó, a carne tá cremosinha, tá vendo, ó, tá com um pouquinho de caldo. Então nesse ponto aqui, tá bom, é o ponto que eu quero. Vou desligar o fogo. Bom, agora é só colocar o recheio aqui no meirinho que você fez, ó. Agora antes de colocar a carne aqui, eu vou temperar essa abobrinha com um pouquinho de sal. Daí se você tiver azeite, pode colocar assim, porque eu não tenho agora azeite, então vai sem azeite mesmo. Aí, ó, só pegar... E rechear. Pronto, ó, gente. Aí agora eu vou só colocar fatias de queijo, porque eu não tenho queijo ralado. Se você tiver queijo ralado, é só polvilhar aqui por cima dela. Como eu não tenho, eu vou colocar as fatias, mas também vai ficar bom. Ó, coloquei assim os queijos, ficou feinho, mas vai ficar gostoso. E agora é só levar ao forno por 15, 20 minutos, até você ver que a abobrinha, ela deu uma cozinhada, e o queijo derreteu e deu uma gratimada. Ó, o tanto de louça que eu lavei, se eu tivesse deixado pra depois do almoço, é horrível. Então a pia já tá limpa, e o meu arroz também já tá pronto. Sobrou um pouquinho de carne moída, gente, eu coloquei aqui dentro. A abobrinha já tá ali assando, e agora é só esperar. Enquanto isso, gente, vou vir aqui pro meu banheiro, vou dar uma lavadinha no vaso, só no vaso mesmo, porque ele tá limpo que eu lavei ontem, mas eu gosto de manter o vaso limpinho. Então eu vou usar esse pato aqui. Gente, desculpa a minha voz, eu tô gripada, então ignore aí minha voz, tá? Até que meu vaso não tá sujo não, mas é porque eu não gosto do cheiro de xixi no vaso, então já previno. Aí eu vou jogar um pouquinho de pato aí dentro. Eu vou deixar uns 5 minutinhos, depois eu venho com a escovinha, passo, e dou a descarga e tá tudo limpo. A minha cuba tá limpa, então eu não vou limpar, o chão também tá limpinho por aqui. Ó, sobre a dica que eu dei pra vocês, ó, eu tiro o saco do lixo, já tem outro saquinho ali, pronto. Facilita muito. Gente, eu fiz um monte de coisa, já lavei meu sapato, já lavei o vaso do lixo aqui da cozinha. Vou verificar agora se tá boa, mas o cheiro tá maravilhoso aqui na casa. Eu espetei o gafo na abobrinha e ela tá quase boa já, vou deixar só mais uns 3 minutinhos e já tá pronta. Bom, gente, ó, o almoço já ficou pronto. E aí eu fiz a abobrinha, a abobrinha que eu mostrei pra vocês, a carne, que meu marido não gosta muito de carne moída, e arroz e suco. Esse vai ser nosso almoço de hoje. Ó, gente, já acabamos de almoçar, daí eu já limpei a mesa, aí aqui nessa marmitinha eu coloquei o restante da abobrinha, aqui sobre o arroz vai ficar aqui mesmo, aí eu coloquei um pouquinho de ar e coloquei aqui no fogo pra poder descuridar um pouquinho, foi que eu fritei o bife pro meu marido. Ó o que eu falei pra vocês de lavarem as louças. Só ficou isso aqui, que a gente acabou de almoçar. Já vou lavar e pronto, a cozinha já tá arrumada. Pronto, gente, ó, a cozinha já tá arrumada, já limpei o fogão, e já lavei a louça que tá ali escorrendo, depois eu vou guardar. E é isso, agora eu vou descansar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!